Olá galera A galera nós vamos jogar free fry aqui Eu vou entrar, vou coletar as coisas Aí nós vamos entrar e vamos lá Vamos colocar na cegueira Cegueira? Cegueira? Dona aranha Coloque isso aqui, Dudu Dona aranha O mais bon que tem é isso Coloque isso aqui, faz tempo que eu não assisto Coloque isso aí Oh, ele disse que não é desenho que é pra colocar isso Eu não sei que tu tá falando tudo aí no Youtube Diz que não é desenho que é pra colocar, coloca Vamos jogar free fry, desculpa aí galera Eu sou menina E aí Dudu, mesma roupa que a minha E aí Dudu, deixa uma partida Então pai desce Tá bem lindo Não deixa rir Galera, nós vamos jogar free fry Galerinha do WhatsApp Tem que ser bom, porque senão ninguém vai te seguir no Youtube É? Ninguém vai te seguir, aí então vai ver lá os inscritos Tem que fazer esse nome, aí A gente tem que ver o nome Daniela, Daniela tuve Tem que falar assim, eu sou menina Daniela tuve O que é que é que é que é Daniela tuve Prama Prama A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Peraí, Dani. Tá 9,9 aqui, ó. Tô 9,9. Te levantei? Tchau. 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 Tchau.